Música Boa sorte o vaqueirão, boa sorte o vaqueirão e lá vai bem, viu? Música Boa sorte o vaqueirão e lá vai bem, viu? Fecha a puteira aí, fecha a puteira Vamos lá Música Boa sorte o vaqueirão e lá vai bem, viu? Música Vem, vamos lá Música 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Música 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 Vai morar com Deus, vamos comprar um Vamos lá, vem por aí Vamos lá, vem por aí Vamos lá, vem por aí Boa sorte do vaquerama O que é isso? Agora tu só quer dizer que você não quer E retomar a vida da mulher A mulher bandida se qual por você Não amar ninguém, não tem que viver E essa peça deve ter um lugar de você E não amar ninguém, não tem que viver E essa peça deve ter um lugar de você E você não quer dizer que você não quer E deixa apaixonado e não quer dizer que você não quer Arrocha, pode mandar A senhora deixa a frente livre aí, por favor Tomando o curral Lá vem o coi Você tem a minha e de casa de beber Hoje eu vou sair de casa e roubar para viver Hoje eu vou beber, não quero sem saber Música 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 Pega no prático Pega no prático Pega no prático Pega esse caralho Pega ela Trocha o rabo Trocha o rabo Pega não Pega isso Pega não Pega para correr Vai, Tato! 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 Vai, Tato!